Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar pela vida do esposo da Samara, seu nome é Júnior, vamos orar também por toda a família da Socorro Chaves, pelo ministério dela, orar com a Raimunda pela vida da Nilzieti, Nilzilene Araújo, ela está enferma na UTI, ela está desenganada dos médicos, porque ela está com leucemia e junto à leucemia um lucro. Mas para Deus não é impossível esta causa, Raimunda, nós vamos orar com você pela vida da Nilzilene, orar também por toda a família da Leda Santos, pelo seu filho Ezequiel, pela família inteira, a família da Rita Rodrigues também, pela área financeira, pela família da Maria do Rosário, também pelo filho Kaique, que não quer estudar, vamos orar para que Deus venha ajudar e também que você tenha sabedoria para falar com este filho, orientá-lo também, Maria José, pela uma área da sua saúde, pela família física, espiritual, vamos orar pela Franciene, também que pede pelos seus filhos, perdão, não sei se são filhos, mas o nome de um é Tijon e o nome de outro é Maurício, eles precisam ser libertos, estão presos, vamos orar pela vida deles, orar também pela vida do Valdecir, que pede pelos seus irmãos, que estão nas drogas, e uma foto de emprego para a Raquel e para a Fernanda, vamos orar também pela saúde, da graça, exames que vão ser feitos também pela família, pela saúde do Agnello, pela Maria Antônia também, pela sua saúde, precisa de uma cura na sua vista, porque parece que tem uma cegueira aqui, querendo se instalar, né? E nós cremos no Deus de milagre, Maria Lúcia, pela libertação do seu esposo, Reginaldo, vamos orar também pela Rosária, que está fazendo aniversário, ela é a sogra, né? Aqui está a Roberta, de Lucena, vamos orar pela vida dela, orar também pelo Valdecir, que está aniversariando hoje, sua família parabeniza, a Nova, Roberta, Ronaldo, Raimundo, pela sua saúde, pela Leia, pelos seus filhos, Marcelo, Fábio, Alexandre, Davi e Karina, vamos orar também pelo Francisco, pelos seus vizinhos, que o perturbam muito, vamos orar que Deus venha agir, porque eles fazem muito barulho, muita confusão e perturba os moradores da rua, vamos orar para que algo seja, que algo venha a acontecer, amém? Vamos orar com você, Francisco, orar também pela Maria Antônia, pela sua saúde, precisa de um milagre de cura, amém? Vamos orar nesse momento, Pai, nós colocamos diante de Ti, nós chegamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, por cada vida aqui mencionada, Pai, colocando diante de Ti, Senhor, cada uma, amém? Jesus, venha curar, venha restaurar, venha libertar, venha fazer, Senhor, o milagre, Pai, da transformação, da cura na vida da Franciene, na vida da Roberta, na vida da Raimunda, a causa dela, a causa do Francisco, a causa da Maria Antônia, a causa da Maria do Rosário, são causas de enfermidades, de pessoas que precisam ser libertas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu sangue, a Tua vitória, o Teu adiante, o Teu poder, sobre cada um deles agora, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela vitória, em nome de Jesus, amém? Pai, liberta agora os irmãos do Valdeci, que estão nas drogas, abre portas para Raquel e para Fernanda, liberta, Senhor, o Maurício, o Tijão, vai ali, trabalhar no coração deles, Pai, que essas pessoas que estão pedindo também, sejam fortes, perseverantes, Senhor, venha atuar na vida do Ezequiel, Senhor, venha ajudar, Senhor, o Caique, venha fortalecer a família e o Ministério da Socorro, venha estar com a Nilzilene, Pai, com cura, toca, Pai, repreendendo esse lúpus, essa leucemia, entra ali, Senhor, naquela UTI, Senhor, com poder, com cura, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca na família da Maria José, Senhor, veja a causa da Maria Antônia, nessa questão da cegueira, que quer atacar a vista dela, venha trabalhar com cura, Jesus, pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados, Senhor, toca agora, Pai, com vida, com poder, da situação do Francisco aqui, do João Paulo II, desses vizinhos que dão a ele tanta perturbação, Pai, pleteia esta causa, Senhor, pleteia a causa da Raimunda, a causa da norma, de todos aqui mencionados, Deus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Sabe, querido, enquanto o teu milagre não chegar, vai louvando Deus, vai exaltando, sabe, é na adoração que está o segredo da tua vitória, sabe, chega um momento que você vai parar de pedir, você vai somente adorar aquele que faz o milagre, aquele que é poderoso, amém, fique na paz dele, fique na graça, e até o próximo programa, se Deus permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.